Olá meu irmão, minha irmã, último programa do mês de março, hoje dia 31 de março, hoje é sexta-feira, e a câmera está torta aqui. Aqui nós colocamos na presença de Deus um sentimento de gratidão por tudo que Deus fez em nosso favor neste tempo, neste mês tão importante para nós também, porque é o mês onde nós vivenciamos a quaresma. Então vamos nos colocar na presença de Deus verdadeiramente, clamar sua bênção na nossa vida, vamos ouvir o que Ele tem a nos ensinar e que os nossos olhos não se desviem dos olhos de Deus. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e Ele lhes disse, Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu vos digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas Ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus, então Ele vive essa hostilidade, porque como era difícil para aquelas pessoas entender que Ele era o Messias, que Ele era o verdadeiro Deus. Então aquelas pessoas não conseguiam entender quem era Jesus. Não faziam esse link do Antigo Testamento, desse Messias que seria enviado da geração de Davi. Então por isso queriam apedrejar Jesus. Jesus fala, mas por causa de quais obras vocês estão me apedrejando? Não, não são por causa das obras boas, mas porque você se faz como Deus. E Ele fala, mas eu sou Deus. Eu sou. É o verbo encarnado que veio habitar entre nós. Mas a dificuldade de aceitar, de entender as coisas de Deus, os levavam a rejeitar aquilo que era de Deus, essa palavra que era de Deus. Quando nós pegamos o Salmo responsorial, o Salmo responsorial é o Salmo 17, vai dizer, ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Então aqui nós conseguimos entender este Jesus, que mesmo vivendo essa angústia de não ter sido aceito por aquele povo que Ele tanto amou, por aquele povo que Ele tanto se doou, Ele era sempre consolado e fortalecido por Deus. Mostrando que nós também, nas nossas angústias, nós temos um Deus que nos consola. Nós também, nas nossas angústias, temos um Deus que cuida de nós. de o quanto nós precisamos buscar este Deus, o quanto nós devemos, no nosso dia a dia, fazer ali este, estar na sua presença, estar na presença de Deus, que alivia todas as nossas angústias, que alivia todos os nossos sofrimentos. esse Deus que, às vezes, não vai fazer aquilo do modo como eu quero, mas que Ele vai estar presente, nos consolando, nos fortalecendo e nos amparando. Então vamos rezar juntos, pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.